E aí galera, beleza? Aqui é o Richard. Vou mostrar para vocês uma novidade aqui que eu aprendi com um colega meu, João Luiz também. Todos sabem que para liberar parâmetro tem que ter uma versão 3.2.3 para poder liberar, né? Então, agora tem um arquivo que libera qualquer versão os parâmetros. É, vou demonstrar para vocês aqui, como que é. Aqui vou abrir essa versão aqui, ó, 3.9.60.4. Esperar abrir. Beleza. Vou demonstrar aqui, ó. Beleza aqui, ó. 3.9.60. Certo? E vou mostrar aqui também no Global Settings. Aqui, ó. O Software Update. Aqui, ó. Então, tudo zerar, beleza? Então, tem dois arquivos que você deve ter no seu computador e só abrir eles. Então, esses dois arquivos aqui, ó. O que você vai ter que fazer? Abrir eles. Certo? Aparecer essa mensagem aqui, ó. Certo? Executar. Agora, abrir essa. Deixa aberto. Aqui. Aqui. De novo, pede para executar. Beleza? Deixa aberto. O que você vai fazer? Você vai lá na MA. Você deixa conectada aqui a rede. Você vai aqui em MA Network. Você vem aqui, ó. TMX Nude. Certo? Vai estar apagado assim, ó. Você vai, você vai, você vai apertar a ADD Presente. Vai ver agora, ó. Vai liberar de 496 parâmetros. Beleza? Só vai liberar se você tiver conectado a rede. Certo? E se você... E se você apertar aqui, ó. Certo? No DMX Nude. E não esqueça também aqui, ó. Habilitar também o Artnet, também a saída. Isso aqui em uma versão nova, tá? Beleza? Galera, sobre esses arquivos aí, tá? Eu já disponibilizei esses arquivos aí. No curso. Que eu tenho lá na Hero Spark, lá. É o... Curso rápido de graça em MA, tá? Aqui os links, ó. Deixei aqui no material complementar. Certo? Eu vou deixar aqui o link do curso. Pra quem quiser adquirir. É baratinho. É o curso básico mais barato que tem no Brasil. Certo? E deixei primeiro. De primeira mão para os alunos. Beleza? E também deixei também a versão 3.2.3. Aí, se vocês quiserem adquirir o curso. Vou deixar o link na descrição aí. Beleza? Valeu! Evet. O que é isso?